Pesquisa Médica Capítulo 7 Episódio... Capítulo 4 Episódio 7 Essa música é legalzinha, mas todo episódio é a mesma música Vamos começar com as boas notícias Aliás, a gente tem uma fraqueza Tem uma sessão do seu DNA que pode ser facilmente alterada É, nós podemos... uma nanomáquina Nós podemos basicamente reprogramá-la, convencê-la a se autodestruir Mas tem uma parte da nanomáquina que eu não consegui resolver Uma das... das linhas de programação é... complexa Portanto, eu preciso da ajuda de vocês O que eu preciso fazer? Aqui a gente vai... da pesquisa Ajude a criar uma nova nanomáquina ao resolver um cabra-cabeça simples Quão difícil pode ser, né? Tudo que eu preciso que você faça hoje é me ajudar com um cabra-cabeça simples É bem fácil, mas eu preciso ver como outras pessoas resolvem isso Um gênio como eu, obviamente, iria encontrar uma solução mais rápida e imediatamente Mas eu preciso de alguém como você que é... É, você sabe, né? Você é... alguém que não é assim tão adepto a maximizar os seus processos mentais Se você acha que eu sou idiota, apenas diga Eu vou gravar cada uma das suas soluções, apenas relaxe Tudo que você quiser fazer é resolver o cabra-cabeça Boa sorte Ok, vamos tentar Tá bom Vamos tentar Vamos girar pra lá de novo Use o fórceps para mover as peças para que preencha tudo Ok, posso girar? Não, não posso girar Então, aqui 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 e aqui Você conseguiu? Acabou? Fiquei até uns, tipo, uns 3, 4 para fazer Tá bom Ah, entendi Isso meio que faz sentido, de certa forma De qualquer forma Eu preciso... Eu só preciso pensar do reverso Obrigado, Dr.Stars Acho que nós posso usar um bolo mais simples para que não deve demorar muito para codificar Mas que droga Acho que um grupo de idiotas realmente pode pensar melhor que um gênio Gênio Ah, de gênio Como assim? Se você não pensou Esse é a casa dos seus É onde eles reúnem os profissionais da área médica pioneiros Pioneiros, não Mais Que mais se destacam em suas áreas Enfim Vamos começar imediatamente Sem dormir hoje à noite, hein, pessoal Ah, cara Ok Muito bem Próximo passo Fizemos o primeiro passo Fizemos a pesquisa Agora é o próximo passo Vamos ver Vamos começar com um resumo do tratamento PEMPT Informação de tratamento PEMPT Temp... Pra... 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 PEMPT... 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 Dentro de 4 segundos Aquela massa diminuiu pela metade E 3 segundos depois 91% da sua massa foi completamente destruída PEMPT PEMPT Essa... A rápida regeneração desse guilt A alta taxa de regeneração rápida desse guilt se transfere pro DNA suicida muito mais rápido Se nós pudermos encolher isso, esse negócio todo dessa forma, a exisição deve ser fácil... Deve... Que não é? Vai ser sopa Eles usam um bolo entre suas roupas Então, nossos objetivos são simples Realize uma lobectomia e injecte a nanomachine... A nanomáquina diretamente Então, exisi o guilt e qualquer tecido acerca dele Então, esse é o plano, chefe Alguma objeção, algum protesto, algum... Parece que é a nossa melhor opção Derrick, comece e se prepare para a cirurgia Entendido Ok Vamos lá Ok, vamos fazer a lobectomia Derrick Ok, nós temos as nanomáquinas prontas dessa vez Tenha cuidado, hein Administra cuidadosamente Eu não sei como o guilt vai reagir Ok, tá funcionando Continua a injeção Parece que o Pamp está criando tumores Use o laser para removê-los Laser! Tudo está indo com o folejado Estamos indo bem Exisio tem Pamp no seu tamanho mínimo Mas que diabos Isso aí é o núcleo Pamp? Rápido, usa o seu... Tá, já vou, já vou, já vou Já vai, já vai, já vai Não, mas está ativo Agora nós podemos exisá-lo Sem danificar o quê? Mas que droga, ele se restaurou Aquele núcleo Pamp deve estar controlando o resto das células Ah, eu estraguei tudo, Derrick Talvez tenha de pedir desculpas depois Ah, mas me dê mais uma chance Eu sei que eu consigo descobrir isso Desvendar isso Usando a nanomáquina de novo Vamos tentar caçar aquele núcleo de novo Tá indo bem, tá indo bem Errou! Ops, peraí Será que essa coisa não existe? Use o laser, Derrick Parou de se mover rápido Acho que nós podemos remover o núcleo Muito bem, Derrick Você está entendendo esse negócio da operação Mas não pode ser Tente de novo, Derrick Nós temos de abortar o procedimento Não, chefe Eu estava quase O corpo dele não aguenta mais Não serve de parar Isso é uma ordem Mas que droga Ah, costura ele aí, Derrick Por favor, feche a incisão, Dr. Styles Deu tudo certo, mas tudo errado Ah, mas que droga Eu não acredito nisso Ok, ainda não deu pra salvar o cara Mas a gente vai se esforçar aqui Lembra como eu que ia ser? Ser de cachorro Ah, isso era um plano de contingência Como pode ser tão burro? Eles têm uma fraqueza óbvia Uma falha óbvia no DNA deles Então é claro que eles teriam um sistema Para reforçá-lo Mas que droga Que burrice Será que a gente comete um erro tão idiota? Ah, quando você vai crescer Todos cometemos enganos Todos cometemos erros, Victor Pelo menos Derrick foi capaz de obter Uma amostra de guilt para nós Será que você não poderia usar isso Para criar um tratamento mais efetivo? Ah, mas é claro que eu consigo Ah, aquele vírus vai pagar Um efeito de idiota aqui Ah, cara, ficou Ficou bravo, ficou bravo Que dado Progresso Vamos ver É bom ver você, Derrick Derrick não, é o Robert Desculpa É o Robert, você não deveria estar na Hope? Na verdade, eu descobri que Como diretor Eu tenho um pouco de tempo livre Nas minhas mãos Tá bom, tá bom E pensar que um médico Com a sua habilidade Não teria tempo para desperdiçar Ah, você está aqui para ver O seu estudante favorito? Como você está, secretário Anders Doutor Hoffman? Quando você chegou aqui? Derrick não foi meu estudante, Richard Eu não ensinei nada a ele Eu conheci o secretário Já faz muito tempo Então vim visitá-lo Sinto muito que nossa visita Tinha de estar Sob essas circunstâncias infelizes Ah, não é sua culpa Isso não é uma doença comum Eu preciso ver sua mão direita, senhor secretário Ah, desculpe Será que eu estou atrapalhando? Não, não, está tudo bem Não se preocupe Finge que eu não estou aqui Eu quero que você seja capaz De fazer o seu trabalho Richard, para falar a verdade Você não vai ficar feliz Mas eu dei uma olhada Nos seus registros médicos Eu irei fazer Tomar parte No briefing Na reuniãozinha lá Antes da operação Tudo bem Tudo certo com você? Para você? Ah, então você começou A praticar Exercer a profissão de novo? Não polio a nenhuma conclusão Só estou agindo como um conselheiro E apenas até que você seja Tenha alta Espero que você possa perdoar Minha Meu egoísmo Além disso Cada dos seus deve Me deve É Me deve, né? Alguma coisa Depois de Me deve uma Depois de tomar-me Um dos meus Dos melhores cirurgiões 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 Acho que tanto faz daqui no caso Mas enfim Depois de levar Um dos melhores cirurgiões Que eu tenho Ah, bem Eu tenho um pedido Para você também Mesmo se eu dissesse Não, isso não iria te impedir Faça o que você acha Que é melhor Ok Ok É estranho Um velhão lá O cara O diretor De hospital Ok Sei lá Ok O diretor O diretor O que está aqui Ele deve estar No seu escritório Vou falar com ele então Descanse um pouco Richard Ei Derek Preciso da sua ajuda De novo Ok É mais outro Quebra-cabeça Eu odeio Essas coisas imbecis É Ele talvez possa parecer Esperto Mas o Derek Costumava copiar Os meus testes E tal Minhas provas Ah, isso faz muito tempo Sério mesmo Só vai demorar Alguns minutos Ah, que seja Mas ainda não entendo Como essas coisas Fazem alguma diferença Ok Mais quebra-cabeça Então vamo lá Eu tenho duas quebra-cabeças Dessa vez Eles devem ser Bem parecidos Com o último Tô contato com você Doutor Styles Ok Vamo acabar logo com isso Ok Tem mais peças ali, né Esse aqui é um Bem Bem maior, né Vamos usar as Peças Mova Ah, tá Mova com Forceps Aqui Calma, menina Calma Calma Tá muito pressão É É Não Ixi, rapaz Agora Eita Não Espera aí Se eu ativar aqui Eu acho Talvez Não Ela falando Você quer ajuda? Peraí Cadê a peça? Nossa Ela foi pro outro lado Ali Eu acho que tá certo Calma, menina Tá Bom Droga Eu tô achando que eu tô errando essencialmente esses dois aqui Mas Tipo, não tem nenhum outro que possa ser colocado aqui em cima Tipo, tem esse aqui Talvez seja isso Rindo isso Sempre foi ruim nesses negócios, hein, Styles Hahaha Safa Fia da mãe Parece que é problema que você não consegue resolver com um Paca curativo Ai meu Deus Veio todo mundo tirar sal aqui Todo mundo encheu o saco da gente Isso aqui talvez Pior que eu não posso girar, né Se eu pudesse girar Ajudaria alguma coisa Ah não, tá feita, tá feita, tá feita Haha, consegui Isso aí foi só Tem mais outro quebra-cabeça, doutor Isso aí Não fique tão abatido Vamos, vamos sentar o próximo Eita, rapaz Vamos lá Bom trabalho, doutor, você não parece muito bem, está decidindo bem? É, né, vou ficar bem sim Nossa, o primeiro foi bem mais demorado que esse Ok, ranking C aí de cabeça oca Ah, bom trabalho Isso deve resolver muito bem Isso vai servir muito bem, né? Caramba, isso foi quase um elogio De modo geral você contribuiu mais ou menos 1% Mas ainda assim valeu bastante, valeu mesmo Suspiro Eu fiz com que toda a casa dos seus ajudasse dessa vez Isso me deu dados mais que o suficiente Eu vou acabar em tem pouco É, então você vai conseguir mesmo? O que você é? Você é burro? Essa é a razão pela qual eu tô aqui, rapaz Como você está, senhor? Quando eu era mais jovem Eu estava muito melhor Eu nunca ficava Eu ficava better shape, né? Eu era mais... Minha saúde era muito melhor, vamos dizer assim Eu nunca ficava doente Mas agora entenda Ter uma doença é tão dolorosa Se Delphi fosse capaz É capaz de criar uma coisa como essa Eles precisam ser impedidos a qualquer custo Mas é claro, senhor Mas eu estou feliz Eu não sei como operar pacientes E como tratar Fazer, pesquisar tratamentos Então o único jeito que eu posso ajudar A combater guilt É ser o seu paciente teste Então Se o único jeito que eu posso ajudar A combater guilt É sendo paciente teste Então o que seja Eu alegremente E orgulhosamente Irei cumprir minha migração com a casa dos seus Não se preocupe Eu não vou desistir Até que vocês encontrem Algum tipo de tratamento Muito bem Prolonged Struggle Ou né Esforço prolongado Uma coisa assim Essa música Não combina Mas é muito boa Escutem todos O secretário Anderson Está ficando cada vez mais fraco Parece que não há esperança Mas eu não acho que ele irá morrer Eu nunca vi alguém combater Se esforçar tanto para ficar vivo Então tudo que nós podemos fazer mesmo É destruir guilt que está o matando por dentro Não pense em nada mais Além da operação em questão Isso é sério Victor, explique nosso plano de ataque Ok, preste atenção Essa aqui é a positiva Corpos sempre te encontrado A condição do estado do pulmão ficou O estado do pulmão está crítico Tratamento com laser protótipo É a única opção Eu desenvolvi um novo tipo de laser Para ser usado nesse procedimento A última vez é que encontramos aquele único núcleo Que unifica células Mesmo que a maior parte daquele tecido é perdido O núcleo pode reiniciar tudo Mas mesmo quando nós destruímos o núcleo Ele apenas se restaurou Um meme Meme O que? Não é esse significado que tem hoje em dia É outra coisa, mas não sei Um meme para a regeneração do núcleo Deve existir em cada uma das células individuais Acho que deve ser tipo uma parte do DNA Do RNA Eu não sei Em outras palavras O Guilts tem um plano de contingência Bem safadinho Bem desgracento Então eu pensei em um plano de contingência Que nosso próprio Meu aqui Usar a máquina Nanomáquina para atrair o núcleo Assim como da última vez Usar nosso novo laser para destruir o núcleo Conforme ele tenta regenerar o tecido É Não é assim tão diferente de antes, né? Isso deve ser fácil Victor, você está certo de que esse novo laser vai funcionar? Ah, isso deixa Ele deixa menos de 1% do Do A proteína do núcleo para trás Muito menos É, está garantido para funcionar Mesmo contra esse desgraçado Mas O laser também vai causar Danos sérios para qualquer tecido humano Que ele entre em contato Você vai ter de ter muito cuidado com isso, hein? Entendido Não há muito tempo em estante Você consegue, Derek Eu vou salvá-lo Vamos à bola Vamos lá, virar para o lado aqui de novo Lembre-se do que o Dr. Casal disse O corpo dele não vai sobreviver muito tempo Essa é a nossa última chance Nós temos de ser bem sedidos Eu sei que você consegue, Derek Não me decepcione, hein? Está pronto Vamos esmagar, acabar com ele Safado dessa vez Faça tudo exatamente como da última vez Até que o núcleo apareça Muito bom Continua Aí, usa o novo laser para destruí-lo Laser Conseguimos Toma essa, seu punkzinho de merda Peraí, alguma coisa não está certa Se o núcleo foi destruído, então Por que o tecido todo não recebe-? Não, de novo não Está, com você de maneira errática Abre-se o laser para Nos núcleos menores Do que? Meu Deus, o que foi isso? Deve ser uma mutação adaptativa O que isso quer dizer? Uma mutação que as formas de vida menores, né? Mais baixas desenvolvem, se elas tiverem sorte Algumas bactérias podem alterar o seu tecido com proteção contra o calor ou frio Podem se adaptar a praticamente qualquer condição ambiental extrema A mutação adaptativa é só teoria Tudo teoria, né, então? Até agora, pelo menos, eu acho Concessão de que essa não é uma mutação defensiva É ofensiva Tem que cuidar, doutor Pera, o que? Ah, o que? Como? Ah, meu Deus De onde todos esses tumores apareceram? Você tem que fazer alguma coisa, Derek? Porcaria que está acontecendo Ah Oh, meu Deus Ok Sossega, sossega Laser, 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 laser Cara, se o Pempty está reagindo tão drasticamente assim, então Ele deve estar encurralado O laser está funcionando Continue jogando esse laser nele Aí vem, Derek Mire com cuidado Laser Eu acho que está funcionando Ih, morreu, mano Morreu Morreu E morreu Ah, que droga Mais tarde Vamos ver Vamos ver Tudo Não se acolhe Não se acolhe Dê a inferno O que? E com essa? Que bem Que bem Que bem Ah 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 Muito bem, muito bem, mais um pouco. Oh, 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 oh. Calma, 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 calma. Acabou. Vamos verificar a reação quiral. Conseguimos. Tá negativa. Já não é a hora, já não é sem hora. Fecha o Dark. Como estão os vitais dele? É, níveis vitais, né? Quase no limite, mas eles estabilizaram. Aguente firme, Senhor Secretário. Nós vencemos a guerra. Caramba, mano. Primeira vez você faz felizinho, né? Vê que tá tudo errado. Aí você fica sério e não consegue nem respirar direito. Vem, vou pra casa, capota. Vocês deveriam descansar também. Você nunca vai... Nunca se sabe quando o próximo paciente vai aparecer. Todos fizemos um ótimo trabalho. Caramba. Não sei como. Não posso ter a menor ideia de como. Mas foi... Bom trabalho, todos. Secretário Anderson foi que fez todo o trabalho. Sou surpreso que ele aguentou por todo o tempo. Victor. O quê? Só tava falando a verdade aqui, sendo honesto. Bem, todos nós nos esforçamos bastante. Secretário Anderson, incluído. Incluso. Ah, tô vazando. Meu trabalho aqui é cabo. Como ele está? Eu não sei. É o milagre em si que o seu corpo poderia... Pode aguentar três operações. Aparentemente, o Pempty... A aliança em Pempty se foca em atacar o sistema nervoso primeiro. Será que você consegue imaginar que tipo de dor o Richard esteve passando? Essências. Mas os analgésicos devem ter interferido com... Não. Os analgésicos iriam interferir com nossos resultados dos testes. Então ele escondeu a dor. Ele se esforçou contra a guilt por conta própria. Será que ele vai acordar? Hum. Só Deus sabe. A única coisa que podemos fazer agora é rezar. Esse... Olha só. Doença incurável. Será? Deu ruim? Deu ruim? Tá. O nome do capítulo é doença incurável e vem essa musiquinha assim. Não dá, mano. Três dias depois. Chefe, o secretário Anderson, recobrou consciência. Ok. Eu já vou pra lá. Ah, parece que eu estive dormindo por muito, muito tempo. Estava preocupado, senhor secretário. Ah, vem uma chance de que você jamais ireia recobrar consciência. Recobrar, recuperar, não? Eu sempre falo recobrar. Nem sei se existe essa expressão. Acho que sim. Ah, eu sinto muito ter causado tanto e tanto encrenca pra vocês. Senhor, também. Por favor, me faça um favor. Será que você poderia chamar o Robert Hoffman? E uma última coisa que eu preciso discutir com ele antes que ele volte para a Hope. Você é secretário? O que você está dizendo? Andy, entre em contato com o Hoffman. Precisamos reunir o time de Guilt. E também, reúna o time do Guilt. Chefe, o que foi? Com a sua experiência e conhecimento, Andy, você já deveria saber. Aquela última operação exerceu um enorme esforço no corpo do secretário. Mas nós encontramos um tratamento. Não é justo. Richard, você está bem? Ah, quase me esqueci de perguntar a você sobre aquele meu pedido, sabe? É mesmo. Eu me lembro de você mencionar. Eu estou deixando caducelos nas suas mãos. Do que é que você está falando? Tudo bem com você, Sidney. Dr. Hoffman, foi um cirurgião muito habilidoso, mas... Exatamente. Está tudo no passado. Eu não realizei uma operação já faz anos. Eu não poderia continuar tomando responsabilidade. Que bom tem um médico inútil como eu. Que bom irá trazer um médico inútil como eu para cá dos céus. Por que? Por que você parou de operar? Edicências. Você me disse que a sua maior alegria era... Ser capaz de ajudar os pacientes. Você é a última pessoa que eu esperaria que iria dar as costas aos pacientes com necessidade. Edicências. As minhas mãos, elas ficaram pesadas demais Eu consigo curar pessoas, não há dúvidas a respeito disso O toque curativo permite-me que eu salve pacientes que ninguém mais poderia Mas é impossível salvar todos, todos e cada um dos pacientes Este peso, acredite mais, eu não consigo aguentá-lo Ainda tentando fazer tudo sozinho, você não mudou nem um pouco Você consegue ver todos os médicos e enfermeiros aqui, prontos para lhe dar apoio Médicos como Derek e Greg, você não precisa lutar sozinho Talvez seja verdade, mas eu... Você já se esqueceu, seus pacientes estão se esforçando também Retença essa exclamação Os pacientes em que você operou, pediram para você lutar ao seu lado como um aliado nessa batalha Mesmo que eles acabassem falecendo Ninguém compreende isso mais do que eu compreendo agora Algumas pessoas talvez fiquem desapontadas que você não pôde salvar seus entes queridos Mas ninguém está feliz que você parou de tentar Richard Eu me lembro de uma coisa que você me disse nos nossos dias de faculdade e de colégio Você disse que as pessoas jamais deveriam... Teriam de ouvir que a sua condição, o seu estado é incurável Há médicos aqui, como o Derek Stiles, que se sentem da mesma forma Mas, talvez... Você tenha mudado Eu... Me diga então Se não é nisso que você mais acredita, eu entendo Mas se você ainda quer salvar os insalváveis, entre aspas Eu quero que você... Comande cada um dos seus no meu lugar Trate dos feridos E salve os fracos Richard Caduceus é um grupo de pessoas Que recusa aceitar que algumas doenças não podem ser curadas Pare Nós deveríamos discutir isso depois que você se recuperar e deixar o hospital Eu... Não irei deixar o hospital Meu lugar é aqui, com Caduceus Espero que você fique conosco também Mesmo se eu estiver dormindo Eu ainda irei... O pôr do sol é lindo daqui Ok, ainda bem que não é aquela música do... Ah, não sei Ah, jamais irei me esquecer Jamais me esqueci do que eu lhe disse Eu me lembro de tudo E ainda acredito no que eu tive Não que eu tinha dito Nada mudou O que é que eu estive fazendo todos esses anos? Ah, estou feliz em ouvir isso Eu sabia que você não tinha mudado, Robert É por isso que você recomendou o Derek Você sabia que ele poderia ajudar Caduceus E tensas Robert, por favor Cuide de Caduceus E tensas Eu achei que ele já tinha dormido naquela hora Não, ele estava ali Ah, eu sabia, hein Está de olho Cuida daqui Ah, o que tens? Meu amigo Eu prometo que irei continuar me esforçando Para trazer nosso sonho à realidade Pode contar com isso Ok Caduceus em ação E um pouquinho do capítulo extra Transplante Vamos continuar com o nosso modus operandi de antes Vamos lá Para o capítulo extra Vamos continuar aqui Transplante Hospital Old Brooks St. Hospital O estado de operações O rim está a caminho O tempo estimado de chegada é uma hora Planeje sua operação com isso em mente Estou mais preocupado com aquele tumor Para falar a verdade Você precisará exercitar o tumor Antes que possa realizar o transplante de rim Caso contrário Aquelas veias irão sangrar E você terá complicações sérias Você não está preocupado em ficar aí no escuro? Não, vem para a luz aqui, rapaz Você não está preocupado De jeito algum Que o corpo dele talvez rejeite o novo rim? Nós já sabemos Que este diote severamente inibe A resposta autoimune do corpo Como você pode imaginar Isso elimina todos quaisquer riscos a respeito disso Estamos confiantes que o rim não será rejeitado Tá bom, professor Mas é melhor que isso aqui não seja uma operação de sacrifício, hein? Eu já disse para eles que... Ah sim Nós estamos bem familiarizados com o seu contrato, doutora Weaver Eu lhe asseguro Todos os seus pacientes são pessoas que esperamos ver de volta ao trabalho Muito bem, então, doutora Weaver Comece a operação, por favor Transplante de rim É numa vítima de guilt Realize a anastomose para diminuir o fluxo sanguíneo Então prossiga Proceda rapidamente Tumores são confirmados e devem ser extraídos primeiro Primeiro, né? Tá bom Bem, já que ainda está esperando aquele rim lá e tal, né? Acho que é melhor começar com o tumor aqui Eu não posso transplantar o rim Até que esse tumor seja fora dele de qualquer forma A hora de... A chave para esse transplante vai ser em anastomosar Sei lá, as veias abertas Assim que eu administrar o vaso constritor O fluxo sanguíneo dele deve ficar mais lento Precinderei então completar a anastomose Enquanto ainda está em efeito Ou então ele vai sangrar até morrer Resumindo Há duas partes para isso tudo Excisão do tumor E transplante de um novo rim É... Pedido e tanto, né? Considerando a situação Nós temos um risco real aqui de perda de sangue, né? Perda sanguínea Então apenas tem a certeza de que Eu tenho esse rim aí quando eu precisar dele Dependendo de como isso... Caminhar aqui Talvez eu precise usar o meu Healing Touch, né? Então vamos... Vou começar o procedimento Por favor E me mantenha informado a respeito do novo rim Tô bem Estou olhando pro rim O quê? Precisarei remover esse tumor Para ter... Ter espaço suficiente pro transplante Certo Hum... Isso aqui é exatamente como aquele estranho tumor Com o qual eu tive que lidar antes Se eu não removê-lo rapidamente Ele vai regenerar É... Corta, né? Era isso? Não? Um laser? Nossa, eu não lembro como é que era Era pra cortar, né? Ah, ia cortar isso aqui Aumentar o Vitásio aqui Cloroquina O primeiro já foi Depois Tá bom Tá bom Como foi no comecinho Essa parte eu vou editar Vou tirar tudo Ok, começando pela primeira vez a operação aqui Hum... 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 Certo Aqui... Drena assim Porta 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 Retira Caramba Caramba, mano Caramba, mano Caramba Caramba Mas, não é? Vem cá Eu não vou usar o healing touch logo de cara, né? Três dias depois Não vou usar o healing touch logo de cara, né? Ok. Começando a apelação pela primeira vez. Errou! Tentar remover os dois logo de cara aqui. Vamos ver. Caramba! Caramba! Errou! E morreu. O quê? Mano, que mentira! Que mentira! Aqui vai. Vamos operar! Errou! Caramba. Cloroquina! Caramba, Daniel! Caramba, Daniel! Caramba! Caramba, Daniel! Caramba, Daniel! E morreu. Como? Como? Eu não soltei o negócio ali? Ok. Fazendo operação pela segunda vez. Cloroquina! Agora foi, né? Pelo amor de Deus. Tipo, é só o começo isso aqui, a instalação completa. Eu vou precisar desse rim logo. Ok, bom. Vou colocar isso aqui na área que eu limpei. Ah, sim? Tá bom. Só colocar ali. Agora eu preciso restringir a pressão de sangue antes que eu possa realizar a anastomose. Sempre que eu preciso do vaso de construtor injetado nas suas veias. Errou! Eu pensei que você disse que ia nas veias. Sim, é isso aqui na veia dele. Ué, eu cliquei ali. O que que foi? Vou fazer mais exames enquanto o vaso de construtor está em efeito. Parece que vai ter um pouco de sangramento, mesmo com o vaso de construtor. Eu olho seguro. O sangramento seria muito pior sem ele. O vaso de construtor precisará ser injetado periodicamente para manter essa condição. Ok, vamos terminar aqui. Em seguida, eu irei terminar a anastomose das veias enquanto o vaso de construtor está ativo. Preciso puxar as vezes do... Cloroquina! Do cinza e colocar na... Colocar na... Puxar aqui com o forceps. Ok, assim que eu estruturar vou poder fazer a outra parte. Ok, a mesma coisa da outra vez, né? Do outro lado, tá bom. Cloroquina! Bom. Fazer uma faça com construtor aqui na artéria agora. Cortar, drenar... Puxar, costurar... Mais um? Eita, não. Tem mais. Cloroquina! Oh, meu Deus. Ok, eu transplantei o rim bem sucedida... Bem... Fui bem sucedida em transplantar o rim. Enfim. Assim que o vaso de construtor acabar passar, a pressão sanguínea vai voltar ao normal. Tá bom? Tudo bom? Tudo que esta é suturá-lo. Puxa! O novo rim está funcionando muito bem. Acho que acabamos por aqui. Caramba, mano. Aquele comecinho ali foi... Foi que foi, hein? Eu achei que poderia aguardar o Healing Touch pra depois. Mas nem precisou, né? Enfim. Eu estou num ponto que eu posso esperar milagres de... Cheguei a um ponto de esperar milagres de você, doutora Weaver. A prognose dele ainda está em dúvida, né? Está em questão aí e tal, em questionamento, mas... Isso é uma coisa para os nossos médicos não se preocuparem a respeito. Eu não entendo o que Delphi está planejando em fazer aqui. Você está tentando salvar a humanidade ou erradicá-la? O caminho que a humanidade esteve desde a nascer da civilização logo chegará ao fim. Nosso planeta não pode, não aguenta, não suporta sete milhões de pessoas. Todos vivendo vidas longas e sem sentido. Estamos aqui para assegurar que os seres humanos estejam mudados antes que seja tarde demais. Esse é o significado na nossa pesquisa, Guilt. Guilt irá libertar a humanidade dos pecados que a... Que a... Grudam, que anexam, que a... Ligam a uma história de destruição. É nisso que você acredita, professor? Nosso líder, Adam, nos prometeu a salvação pelo nosso bom trabalho que fazemos aqui. Essa é a única maneira de nos absolvermos do nosso próprio pecado. Ao pavimentar um caminho para o novo futuro. A liberdade a partir da sombra da medicina. É tão simples, Adam. Tão simples quanto isso. Eu não entendo como um homem como você poderia acreditar numa palavra dessas aí, professor. Doutora Weaver, eu lhe aconselharia que você apenas diga a respeito de coisas pertinentes ao seu trabalho aqui. Caso contrário, isso seria considerado uma quebra de contrato. Não se preocupe, doutora. Isso é um certo que você entenderá logo, cedo ou tarde. Tá bom, agora a gente sabe para onde e para quem que ela está trabalhando, né? Para o pessoal da Delphi. Olha a gente. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri